A edição de número 68 da Semana da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, realizada no último mês em Florianópolis, já deixa um legado importante, o lançamento do Censo dos Profissionais da Engenharia, criado em parceria do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, Arquitetura e Agronomia e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O censo vai permitir apontar o perfil dos engenheiros e a situação atual do mercado de trabalho. O levantamento vai servir ainda para promover ações de capacitação e reinserção dos profissionais não atuantes no mercado tecnológico. À medida que você tem investimentos, principalmente no campo de infraestrutura, no caso, ou de produção de alimentos também, assim por diante, você tem a necessidade de profissionais que são exatamente as profissões vinculadas ao sistema CONFEA, que são os profissionais das engenharias, da arquitetura, da agronomia, os geólogos, o Brasil é uma referência mundial na questão de mineralogia, de mineração como um todo. Então, enfim, esse é o contexto em que se insere. Para dar essa sustentação do crescimento, nós precisamos conhecer, fazer uma radiografia das capacidades profissionais que nós temos no Brasil. Daí surgiu essa ideia, um momento muito propício. E aí o censo vem exatamente para poder criar esse instrumento de planejamento. E aí é censo, não é pesquisa. Para que nós tivéssemos, então, cadastrado todos os profissionais com esse nível de informação e a declaração de interesse também, para que o governo, através do MEC, através dos seus programas do MEDIC, através de outros programas de outros ministérios, pudesse, então, buscar esses profissionais. Isso nos interessar, porque é o profissional que está sendo buscado para poder se atualizar de novo, para que ele possa retornar ao mercado de trabalho de governos e também à iniciativa privada. E, nesse sentido, então, convidamos a todos. Convidamos aos CREAs de todo o país para que estimulem os profissionais, tanto aqueles que já estão, de alguma forma, cadastrados no sistema regional dos CREAs, no sistema nacional do CONFEA, mas também àqueles que ainda não estão. Eu tenho certeza que será um instrumento de planejamento fantástico, de valorização profissional e de resgate desses profissionais que a sociedade investiu neles e que acabou, por uma série de circunstâncias, se deslocou para outras áreas do conhecimento. Se você é formado em alguma das profissões ligadas ao sistema CONFEA-CREA, participe do censo respondendo ao questionário que estará disponível até o dia 31 de dezembro de 2011, no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, www.mdic.gov.br, ou também no site do CONFEA, www.confea.org.br.